Tá achando que é fácil? Não é fácil não! Olha, eu tava tentando fazer um, colocar o Porsche aqui ó, da Semig. Fez um, dois, três, quatro, cinco, no sexto que funcionou, agora abafou a arte. Essa aqui é uma curador de sol da Ruka, o bicho é bruto. Põe água, põe água, põe água, põe água. Opa! A galera é sozinho? Sozinho. O treino é fácil não, moço. O cara fala assim, ah, é fácil. Fácil é cagar e sentar em cima. O resto é mole, né? O resto é mole. Agora, fala assim, é só um furinho, é só um furinho, né? Não é não, ó. Tem que entrar um metro pra dentro, mas onde é que tem só pedra, pô. Pedra, pedra, pedra. Tudo é pedra, pedra. Pedra. Então, tamo aqui lutando agora pra pular. É assim mesmo. Tchau. 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 Tchau.